Passa A torturar meu coração Passa, o tempo passa E só não vejo passar Essa saudade que vive em mim Presente Lembrando o nosso amor Volta Pois só agora Eu pude saber A sua ausência Me fez compreender Que sem você Não sei viver Peço Se ainda há tempo Para voltar Juro que Nunca mais Vou deixar Que a distância Volte a nos separar Em Vem 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 A CIDADE NO BRASIL Volta, pois só agora eu pude saber A sua ausência me fez compreender Que sem você não sei viver Peço, se ainda há tempo para voltar Juro que nunca mais vou deixar Que a distância volte a nos separar A CIDADE NO BRASIL